Olá amigos de super famosos! No vídeo de hoje, veremos a evolução dos personagens da novela O Rei do Gado. Comparando as suas aparências de 1996, com as atuais em 2024. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Vamos começar com o ator Raul Cortez. Raul Cortez foi o ator, produtor e diretor brasileiro. Ao longo de sua carreira ganhou os principais prêmios do país, incluindo dois troféus imprensa, três prêmios a PCA, cinco. Raul, foi o ator que interpretou Jeremias. Nasceu em 28 de agosto de 1932. Infelizmente perdeu a vida em 18 de julho de 2006. A seguir temos a renomada atriz, Lavinia Vlasak. Lavinia Vlasak foi quem interpretou Lia. Lavinia, é uma atriz e empresária brasileira. Iniciou a carreira como modelo trabalhando pela agência elite em países como Alemanha, Estados Unidos, Portugal e Espanha, até voltar para o Brasil onde se formou como atriz pela Casa de Arte das Laranjeiras. Nasceu aos 14 de junho de 1976. Atualmente tem 47 anos de idade. Leila Lopes viveu Suzane. Leila, foi uma atriz, jornalista e apresentadora de televisão brasileira, conhecida por seus papéis em telenovelas da Rede Globo e, posteriormente, por ter iniciado carreira no cinema pornográfico. Leila nasceu em 19 de novembro de 1959. Infelizmente perdeu a vida aos 3 de dezembro de 2009. Oscar Magrini interpretou Ralph. Oscar, é um ator brasileiro. Iniciou sua carreira na Rede Globo no início da década de 1990 em papéis menores, até ganhar notoriedade interpretando o gigolô Ralph Tortelli na telenovela O Rei do Gado, pelo qual ganhou o prêmio Contigo, de melhor vilão. Nasceu em 2 de setembro de 1961. Atualmente tem 62 anos. Glória Pires viveu Rafaela. Glória Pires, é uma atriz e empresária brasileira. Com uma carreira de respeito na indústria do cinema e teledramaturgia, é uma das atrizes mais bem pagas do Brasil e muito famosa em toda a América Latina. Nasceu em 23 de agosto de 1963. Atualmente ela tem 60 anos. Tarcísio Meira interpretou Giuseppe. Mais conhecido como Tarcísio Meira, foi um premiado ator brasileiro. Considerado um dos maiores atores e galãs de sua geração, marcou época com personagens fortes, no cinema, no teatro e na televisão. Nascido em 5 de outubro de 1935. Infelizmente perdeu a vida aos 2 de agosto de 2021. Letícia Spiller viveu Giovanna. Nasceu em 19 de junho de 1973. Atualmente a atriz tem 50 anos. Fábio Assunção interpretou Marcos. Fábio é um ator e diretor teatral brasileiro, amplamente conhecido por seu trabalho em telenovelas da TV Globo. Conquistou diversos prêmios por sua atuação na televisão. Na vida política, o ator filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 2017. Nasceu em 10 de agosto de 1971. Atualmente tem 52 anos. Patrícia Pilar viveu Marieta. Nasceu em 11 de janeiro de 1964. Atualmente ela tem 60 anos. Mariana Lima interpretou Liliana. Mariana é uma atriz e produtora brasileira. Artista versátil e proficiente. Foi laureada ao longo de sua carreira de 3 décadas com várias premiações. Incluindo um prêmio Senin e um prêmio Shell. Além de ter recebido. A atriz nasceu em 25 de agosto de 1972. Atualmente tem 51 anos. Antônio Fagundes interpretou Bruno. Antônio é um ator, diretor, produtor, roteirista e dublador brasileiro. Considerado um dos atores mais reconhecidos e prolíficos do Brasil. Fagundes ganhou notoriedade por suas performances nas telas e nos palcos. Nasceu em 18 de abril de 1949. Atualmente tem 74 anos. Eva Vilma viveu Marieta. Eva foi uma atriz e bailarina brasileira. A atriz nasceu em 14 de dezembro de 1933. E faleceu em 15 de maio de 2021. Maria Helena interpretou Júlia. Maria é uma atriz, dubladora, radialista e locutora brasileira. Nasceu em 14 de março de 1947. Atualmente a atriz tem 76 anos. Guilherme Fontes viveu Otavinho. O ator nasceu em 8 de janeiro de 1967. Atualmente tem 57 anos. Quem é seu ator favorito? E qual é a mudança mais te surpreendeu? Deixe sua resposta nos comentários. Até o próximo vídeo.